Oxalá, agora que o mundo vai entender Água, precisamos de você A consciência, cabeções, vai ensinar Alô, cabeções de fila prudente! Vamos junto e misturar! E o chão vai! Vila prudente, a razão da minha vida Bebe da fonte preciosa do sambista Faz um pedido de todo o coração Pro nosso sonho de ser campeão Vila prudente, a razão da minha vida Bebe da fonte preciosa do sambista Faz um pedido de todo o coração Pro nosso sonho de ser campeão Ô Seiba! Seiba! Fonte da vida na natureza tão cristalina Tomou o céu e o mar Estratos para se eternizar A mim tem meu corpo pra fortalecer Fecunda a semente no chão a crescer Caminhos e beijos pra limitar Vamos lá, comunidade! Para nunca faltar, proteger Para nunca sujar, respeitar A riqueza pra nós só vai valer Se tiver água para sensaciar Para nunca faltar, proteger Para nunca sujar, respeitar A riqueza pra nós só vai valer Se tiver água para sensaciar Ô mais bem! Vem desperta o sagrado Minha religião E emanja a minha proteção Oxalá, acorde o mundo pra entender A água, precisamos de você A consciência! A consciência que há vições Vai ensinar Vem cá, fila do dente! Vamos lá! Vila do dente, a razão da minha vida É vida, fonte, preciosa do zambista Faz um pedido de todo o coração Do nosso sonho de ser campeão Vila do dente, a razão da minha vida É vida, fonte, preciosa do zambista Faz um pedido de todo o coração Pro nosso sonho de ser campeão Ô seiba! Seiba, fonte da vida Na natureza tão cristalina Tomou o céu e o mar Estados para se eternizar Abrindo meu corpo pra fortalecer Se pergunta a semente do chão a crescer Caminhos e peixes pra lhe lembrar Para nunca faltar O quê? Proteger Para nunca sujar Respeitar A riqueza pra nós só vai valer Se tiver água para se ensaciar Para nunca faltar Proteger Para nunca sujar Respeitar A riqueza pra nós só vai valer Se tiver água para se ensaciar Ô mais bem Vem desperta o sagrado Minha religião Minha religião E emanja a minha proteção Vamos lá! Ô oxalá A voz de um mundo pra viver A água precisamos de você A consciência Acabe em sonhos Vai ensinar Vila Prudente Vila Prudente A razão da minha vida Bebe da fonte preciosa do Zambista Faz um pedido de todo o coração Do nosso sonho de ser campeão Vila Prudente A razão da minha vida Bebe da fonte preciosa do Zambista Faz um pedido de todo o coração Do nosso sonho de ser campeão